O Mundial de Esportes Aquáticos, a partir do dia 26. Um território do Brasil em Portugal, com acomodações para 100 pessoas, comida farta e tranquilidade. Mais um dia. Mais um dia de treino, o último antes de seguir para o Campeonato Mundial em Roma. Acho que valeu a equipe, tá todo mundo aí, tá todo mundo acho que super bem. Espero que seja, que entre para a história esse Mundial para o Brasil e para nós todos que estão indo lá competir. Nos treinos desta semana, os brasileiros cuidaram daqueles detalhes que podem levar à vitória. A largada perfeita, a coordenação do revezamento, movimentos medidos em centésimos de segundo e filmados fora e dentro d'água. Para depois serem analisados, corrigidos, repetidos. E aí sim, tudo pronto. A partir de domingo, quando eles caírem na água, já vai valer medalha. O ritmo de treino acaba aqui. Daqui para frente, é competição. Mal posso esperar, para chegar o que o pessoal estava falando. Está demorando muito, eu quero lá competir, quero começar, sentir aquele frio na barriga. Record é emissora oficial do esporte olímpico no Brasil. E o isso? Então, vamos lá.